E aí 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 Nos tem um feliz dia, nos tem com o nosso streaming de Aue Maita. Aue acaba dia viernes, 30 de agosto, e o penúltimo dia de agosto, como é a coligia constante avançar. Que incrível maneira que está transcurrindo. Um rato está mais indo, um rato da tarde, um rato da noite, um rato está mais indo, trove. E aqui está hoje em dia, aqui em igreja para ir viajar, não está bem inventado, não está caralho muito de lado, de baixo tempo. A Êngela, que não semece, está lá 20 e 10, não é 20 e 24. Científico não é considerado que um sacanagem muito ligado em tempo. O pior, o pior, o pior é dia também. O tempo é de ver, não é que o idade que está subindo, mas agora eu vou correr na minha geração, e para correr na minha geração, não está me tendo o mesmo sentimento com o dia, não está trabalhando, Hopi Hopi, ali, e. Nossa sentada aqui, e depois que nossa llega casa, em carreira de 12 horas em madrugada, por motivo de, por meio a noite, tem que ir ao nosso Jazz Festival, e está tendo a sua logística, está tendo a sua momento, como me ser a guarda, e de outra, é parte de transporte, principalmente na final, para subir o estero, e eu já acabei de pegar, andado na massa, e, assim, é parte de, segura e logística, não está completamente na ordem, e tem que ver, que é, e eu compreendi, que o Tuf-Tuf, não está usando, para ir 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 para o transporte, não permite que está claro, não há tempo, e se identificar que está, e, o trem nem que está passando em punta nem, doce nem, por aí, cada vez, 20, por aí, vai 20, vai 20, com milhas de renda, com larga e quase está dura, é parte de, parqueira, se está para ir para ir para ir para uma organização, com diferentes focos, caminando por parqueira, na Sambil, não se para na ref, na estrada de ref, luz, com vigilância, o que necessário tem para ir para ir para um lugar seguro, então, onde costumam menos do que atender, numa atividade grande, está fechado com atendimento de renda, e por aí, eu vou buscar uma maneira para ir 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 para o outro, está para estar segura parte, está bom, onde está, nós, está tudo parte do preconceito, mas, é uma boa percepção diferente do grupo, obviamente, eu peguei para ir para ir para a conversão chique, com uma música musical legendária com o Rodgers e não vou repartir por nada. Este é um show estupendo com música que antes combinava com um grande efeito de hoje em dia. Realmente é óbvio, óbvio, great. Para mim é a parte mais interessante. Estou com a opinião de Comitê de Anzimira, com a opinião de Aruba também. Um saludo para a Glenda, um saludo para a Bettina de Otanã. O festival tem uma característica muito excepcional. Mas sobre o festival com o Paulo Rayabo, de repente, para a banda de um multimillonário. Então, outra coisa que eu quero destacar, que eu quero dar uma marcha importante para a Bisa. Toda gente com a comportação de vida. Onde tem um momento quando a gente grita, ou a gente assombra. O homem observando. Toda gente tem uma atitude exemplar. Rente culto. Rente modales. Rente com o saco. Porque tem um lago grande. Rente com o saco. Rente com o saco. Por exemplo. Rente com a desabilitação. Para ajudar a gente. Rente preto, blanco. Rente com a raça. 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 O Brasil. Rente com a raça. Nesse sentido. Rente com o marco. Onde está rente com a raça. O Fluminense. Mas a opinião disso não é bem o festival. Realmente é uma noite excepcional. É o primeiro dia no World Trade Center. O nada é bom, acomodado. Bom sistema que é basicamente um gosto. Ideia com o station, mas leu-se. De todas as maneiras, vai estar um sold-out completo. Mas como é que o Kátia acaba acaba para a prestação de Awe. Não tem um limite. Mas não tem um limite. Mas não tem um limite. Mas não tem um limite de segurança. Mas como é que é difícil fazer a Cátia Awe. Awe tem que avaliar as maneiras. E finalmente, a parte de nós, o Mark Anthony. Mas como é que o Kátia acaba. Mas o primeiro dia com o Gregory Elias, Eu também estou contento com a maneira que eu estava desenvolvendo. No momento aí. E para amanhã, Eu tenho que ter uma concentração de uma parte mais jovem. Eu estou com uma luma na final. E eu tenho uma boa intenção. A regalar 750 mochas. A escola avançada. Entrada gratis. Para amanhã observar o festival. E, naturalmente, tem a ver não somente com celebrar 10 anos. Que são nossos teastras. Entrada. Mas tem a ver também com... Imos comentar isso aí. Ayer. E tem a ver também de criar uma geração nova. Com a primeira experiência de novo. Porque o que está passando. Finalmente, está aí para a geração nova. Para que este conhecido de novo depois. Eu já aprendi por aqui, E eu consegui aparecer uma marcação nova. Mas eu tive uma marcação nova. Eu tenho que ter uma empresa com o grupo. E nós podo ter essa estrutura. Qualquer uma empresa com a casa. E para ter uma família com a casa. E eu tenho que ver também. Eu tenho que ter uma espécie de novo. Eu tenho que ter uma espécie de novo. de que nós vai festivar a turca mina na diferente parte da Europa, para viajar e não quer ir com a chão. E com o paquete de corrente, o que está com o negro é bastante atrativo e está querendo na cerca, vou também usar o uso de possibilidades para brigar o ambiente na chão. Muito bom é que eu quero ver a energia aqui e eu sinto aqui com 12 ou 13 milhões, e quero ver o ambiente pacífico, de modales, de decente, de direitos. Não necessariamente a gente com uma visita cotidiana tampouco, mas a gente tem que ir a esparpar para não chegar, mas a gente tem que estar cargando a nossa sociedade e que realmente é o ambiente que a gente quer ir com a chão. A gente tem que ir com a chão da batacina e com a chão da batacina. Mas eu posso sentar que o grupo não é oportunidade, a sociedade está todo dia de novo com... E a gente não tem a ver, é ver, é o plus aí. Aparentemente, não é uma maneira de atender com a sociedade. A gente me reforce de conceito para mim, a gente está aqui como um protesto, como tipo que não é aqui de trás, não é aqui de trás em diferentes sentidos, e a gente está conduzindo no exceso, não é como eu também era todo dia, como a gente estava no nosso meio, todo dia era possibilidade de luz parar, tiramento de tuxo, roubando a criminalidade, etc., etc. Para vir ao organizador, não me espero que a gente não vai manejar isso seja bom, porque vai ter um interesse enorme, principalmente para a gente também. e a gente está acessando que a gente não vai espor a tempo, que a gente vai aprecer a tempo, é um interesse em que a gente não vai se tornando a sentir com as famílias. e que a gente não vai se tornando a sentir com as famílias. e a gente não vai não vai ativətuar existir com as famílias. e a gente vai se tornando a pescar que a gente não vai a ativá. E aqui está a comida que nós as famílias. 這是 que eu estou convincuando aqui em ambiente. Então, como eu estou convincuando aqui em Facebook, e aqui em WhatsApp, tinha que ia ficar aí, tem que ia ficar aí, tem que ia ficar aí. E aí, eu já acabo de ir a ir a vender na caixa e me compreendeu com essa parte de paquete, de todas as maneiras. Nós não estamos com o comercio de embande de caixa, como eu estou dizendo aqui. Então, agora eu vou fazer o festival, e eu não vou fazer o festival. Mas, como é que se torna, nós temos que ter o proof. Mas não tem problema com que ter o proof. o mais barato possível. O pessoal não está barato. O pessoal não está barato. Mas a gente merece que a logística da costa, mas a opinião está trabalhando. Mas a opinião está em bar, quando entra em bar, quando entra na segurança. A gente está na nossa mira. Mas a opinião está em segurança daquela companhia. Mas a opinião está em bar. A gente tem uma vida. A gente tem uma atividade econômica. A gente tem uma entrada para uma grande quantidade de gente. Principalmente jovem. E tem também parte que a gente tem que ter conta, por exemplo, no lugar de partir, tem que ir para a auto, etc. Não é para o festival, certo? Então, se você botar na segurança de tigres indomés, você está mirando uma lisguera, você está mirando uma marca, entende? Você está escutando menos. Resulta para na red. Na grupo e na engelho que a gente está trabalhando no festival. Você está trabalhando para o festival. Então, uma atividade econômica nos meses de balotar. Você está generando milhões de florins. Milhões de florins circulares. Você está generando milhões de florins. Então, uma coisa mais importante para você, é que o organizador não está ganhando 100. O organizador está assim para o show. Não sei, mas não é seguro. Ele perde 100. Mas o efeito macroeconômico está grande. Que bem, agora que o Inversionista, o grupo de Inversionistas, que tem a atividade, provavelmente não está perto, né? Mas o colchão está ganhando. E você está sempre com a ideia do festival. O festival é bem. Com a ideia que está bem de setembro, ao resto de setembro, no momento que o colchão está de um dia de turismo. Low season, não é? Com a hora que não tem mais no colchão. Não tem low season mais. Aqui é para mim, não tem indicativo. O colchão não tem low season. A ideia original, mas apenas tem uma atividade macroeconômica neste período, que tem uma costa mais tão mais slow, que não entende com... O que é o que você diz, o que você está fazendo, você está pensando... que tá no tempo... Como você está no tempo. Quando você está sem, ela perde. Então, ela perde... Sua parte, não tem uma missão, ela tem uma norma quanto não perde. Isso aqui não caiu, que eles não conseguem. Mas, se não conta, quando a gente está perdendo o breakeven, perde algo, a nossa economia se está ganando no spin-off visitante, quando a gente está ali também. Eu posso saber que hoje a gente está contando da totalidade. O tipo de atividade na Carnaval não tem uma alegria também. Hoje a gente está notando somente o efeito macroeconômico de a gente está aqui. Tem uma placa que a gente não está contando, mas é uma placa de o que a gente está sendo bom, o que a gente está feliz, o que a gente está contenta, o que a gente está com conexão com grande a gente que está su noto. E a gente tem um preço. Quando a gente tem trabalho, por exemplo, no Carnaval, o Carnaval é uma atividade que tem um preço para a gente a gente que tem um preço para a gente que tem um preço para a gente que tem um estado de ânimo. Quando a gente está dorme, a gente tem uma atividade de Carnaval, ou em Carnaval é um período que está viva e tem um preço para a gente que tem um preço para a gente que tem um preço para a gente que tem um a gente que tem um preço para a gente que tem um preço para a gente que tem um produto. E não estamos esperando que a gente tenha um preço para a gente quem está contento para a gente. A gente está molesta o papel do festival, das suas ideias. Mas não é de uma atividade que é É uma roupa diferente de ela, que tem 30 anos em minha corção. Viva na Holanda para não ter um motivo para minha cultura e minha família e não ter um festival. Outro bom caso é que tem muita gente com limitação para passar de logística, mas finalmente é que tem muita facilidade para a gente com limitação. Não é inclusivo, não é? A gente com limitação. E na hora de entrar depois, não está na final do começo. Também não pode esperar quando a gente vai. Não pode parar na sala de ref quando a gente vai. Contra o chefeiro disse que não. Não tem facilidade para transportar gente com disabilidade também. E eu sei que mandava um mensagem para que com gente com disabilidade, tem um grande baio festival assim. Por exemplo, tem um rol sul, mas sua mente está funcionando completamente para não trocar se vai gostar do festival, se tem um grande baio. Então, a gente pensa que não, tem muita gente que trabalha, tem muita coisa para trabalhar assim, para que a gente tenha um bus, etc. Não é inclusivo, não é? Cria infraestrutura necessária para toda a gente gostar do festival. Não, é um bom ambiente. E eu espero que você tenha um cinema. Eu quero contar com o Rally Sprinting, 6.072.16. Aqui está na plaza e aqui está com o Rally Traha. Compa-me, é só. E também eu quero contar com o Rally Sprinting, é o Rally Sprinting, Rally Sprinting, 6.072.16. Aqui está na plaza e aqui está com o Rally Traha. Compa-me, é só assim mais. É um curso básico de Feng Shui. E a minha amiga que fez um pouco mais ouro, é a metá-se um biaço. E fez um pouco mais ouro. E fez um pouco mais ouro. Eu vou me preparar, pela primeira hora, pelo sistema. É a propriedade única para Feng Shui bebida. E é secreto na Feng Shui, na Corsau, no dia 4 de setembro, no dia 21 de setembro, no Rio de Janeiro, no dia 28 de setembro, no dia 18 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 de setembro. da Fábio Mento. Então, é e também está naanevue.reinagio.com. E daqueles também que não é contribuição na nossa número de contas. Uma atenção, sustentos. Cantando as que vi a número de banco. Banco Maduro, 459801. Banco de Caribe, 1201805. e nos Paypal, principalmente no Facebook vidente na Internacional, está www.heide.mariano.gmail.com. Não esquece www.heide.mariano.gmail.com. Bom, para eu pedir o festival, eu tenho um conhecido músico a mais sossegado em Oraná de Mardugáqui. Eu gostaria de mencionar que eu tenho uma confirmação musical de famílias, porque está pendente, mas eu tenho uma confirmação de famílias, e também a nossa informação. Eu tenho um caso que era preocupado a mim todo dia. Eu vou fazer o caso de um menino, Ramon de Roi, que vai sossegar. Eu gosto muito. Eu gosto muito de sentido com o caminho. O homem está pensando, não, e você me senta um... Onde eu despeço, pouco a pouco, mas ainda começa a condolir, condolir, condolir. Então... Eu acho que o Ramon de Roi, é uma pessoa que está muito ativa no nosso Facebook. Então, eu tenho certeza que há pouco a dieta do Campeonato Europeu de Futebol, isso vai estar na favor de Holanda. Não tem discussão ali no Facebook, o futuro é que está fanático de Holanda, fanático de Itália, fanático de Itália. Então, o Ramon de Roi vai sossegar. É uma família que eu conheço. A parte da etapa, principalmente da etapa, a parte da mamãe, Soliano. Esse sobrinho é chamado de Paul, não me lembro? Paul de feliz memória. Paul Soliano. É o caso da minha mãe. Mas é dura um mês. Eu fiquei sempre muito jovem. Eu tenho 13 anos que eu nasci. Eu tenho um trabalho sossegado. Eu tenho um tempo quieto, mas é feito com a gente. Tenho conta com a vida que está relativa. Tenho conta com... Quando você está fazendo alguma coisa, o que você está sofrendo, a vida não está fácil. E a vida tem sua volta. Eu não sei se você tem conta com isso. Já que eu quero dizer que a família não... a força, é um momento que é uma grande quantidade de amigos, que tem amistade, que tem isso mesmo. Essa geração. Ouve força, é um momento que está... que nós realmente... gostar nunca que eu... que horas e fim está. E com isso também, tampouco. A força é a família, que é a minha mãe, que é a minha mãe, que está intercambiando conosco. Constantemente. Arriba-nos o profilo. Tem muita opinião. 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 Eu quero dizer que o Ramon Bocheta com a seleção, que não está claro. 23 jogadores holandeses na seleção final de Holanda, que não está agora na Holanda. E, por tanto, o dia é posto. Eu vou mencionar, com Quintin Timber e Julian Timber, que não está na seleção de Holanda, que está na origem de Corxão. para melhorar. O que é importante? Porque o grande é importante, que é a seleção de Holanda. E que é bastante importante. Esses são muito mais importantes. que a Holanda tem um candidato grande de estreia. Eu fiz uma estreia que está nasciando, pois a Memphis da Pai não está na seleção e o outro lado também não está na seleção. Nem me enxeram as histórias que estão fora de mão. Por isso, eu me quero que um rato venha a Holanda. Eu sou Mardugai. Quanto é de Mardugá? Moro holandês. Cabinete acaba com a deliberação do pressuposto 2025. E para conectar um pouco com as imagens, Aruba também aprovou o pressuposto 2025. Certo, eu estou trabalhando. E o que é que eu tenho marcado para mim a deliberação na Holanda com o pressuposto de 2025 é feito, sem acabar. A Holanda tem uma situação com o gasto enorme. E não me entende no pressuposto de proporção. Mas a metade pensa mais em direção de... Você sabe, isso aí no Caribe é dado com um espaço. Mas a gente tem uma mudança para a gente. E se você não está falando assim, como você sabe, a Holanda não está, eu não que há mais caminhões para acudir para a mudança. Essa é uma mistura. Tem uma coisa importante. Agora eu estou na mardugá aqui com a Mardugá. Acabam até de hora na Lado. Tive uma mardugá na um gabinete holandês de um sessão de emergência com a vacuna terceira e por suposto de 20 e 25, para me avisar no colchão, para mostrar ali o ponto de salida, ali o contexto é que o Holanda tem 100, o Holanda não tem 100. Eu tenho que dizer o mesmo, corta aqui, corta lá, corta aqui, corta lá, mas eu me esqueci um pouco de, vou pedir, não sei nem não, não tinha ideia que não se pode curir constantemente na mama Holanda. Agora me esqueci, não é mais, não é mais um problema de roupa grande, e uma economia que toca bastante sólida, de reserva de grande idade, mas, por suposto, não foi ajudado, não está certa, não está aqui, corta lá. Pois, esta situação na Holanda tem em conta que parte, agora não avisava, e a campanha está na curva, avisava que não sou filha na Holanda, não sou filha, mas, de alguma maneira, um game político da vista, que o governo atual não é filha para a Holanda, também eu, não é filha, é a peça, não é tanta, saca a tua senhora de nós, que não está aqui, não está aqui, mas, por isso, esta é a realidade da nossa sessão. Mas, olha, eu quero falar sobre a Holanda com a professora Lorentina Barra, como presidente da Fundação, que está ajudando a gente no ambiente de usar a ferro, mas, comentaio com um pouco o Diego, não é, visto que está bem ali, não é uma mala maneira, não está aceitando, não quero que o professor está ocorrendo com modales, o professor está muito importante, basta bruto, e, por isso, eu era um pouco derico, mas não estava a cake, não estava sem nada, informou a anteposição, e eu bem, eu tenho um pouco de tempo, eu tenho uma boa parte, o futebol, Erika Waver, e o professor disse, onde ela é, na sua vida, foi que eu falei, quando ela foi, que ela não foi conquistada na corso, que foi vítima da história da África, mas nós percebí que o governo holandês, tem ainda não solucionado, de maneira racista, discriminatória, para fazer atender as vítimas da história da África, é uma coisa que passa em comprar a carreira porque tem algum gosto que me disse que eu não quero comentar. Você é um gosto que eu vou mencionar assim, mas... Minha escolha. Eu vou abusar de muita. Agora eu vou colocar isso no potreiro. Eu não me disse isso aqui. Você é muito querido que eu toque no meio da comunicação que eu senti aqui cauteloso. Que tipo de publicação, hein? Eu vou falar sobre o passeio, e com o caso da paz, eu vou usar todas as partes de dia. Um, então, eu vou viajar, eu vou fazer uma inserção caminhada com... Agora eu vou ajudar a gente, então eu vou falar sobre o que é mais. Eu não me disse que não, eu moro em corrupção, 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 agora eu vou dizer que não estou corrupção, eu não estou rectificando. E uma pessoa aqui, aqui está uma pessoa com... Ah, isso foi antes de ayer mencionada, ou alguma coisa, como você mencionou. Está também o sindicato, diretiva do sindicato, por certo? E agora que nada está detenido, como parte de investigação, história está muito maior, como eu contava. Agora aqui de Maínta, é um pecho votinho contra a pessoa. Um maestro de escolha. É um pecho, Mas que vi, é um pecho que eu não vou enragar, mas, né? Como é que é, assim? eu sempre me acribe caso de maestros de escola mas eu não estou a mirar mais, se tem mais gente na próxima hora se algum mês ou tarde, se não está vivo então agora eu vou mirar no detalhe, com o luxo de detalhe, eu vou dizer que não está a saborear é o que eu faço eu tenho ideia de uma maneira, com a noturda detalhe a parte de edifico, eu tenho que tentar condenar eu tenho que tentar com o livro, como eu posso te deixar seu nome para ajudar a dar seu nome eu tenho que ter sempre cautela de nenhum tipo de cássaro Na rua tem dois piscador perdi, um jovem, um antigo mais grande, o dia era, que vai piscar e botinha uma mila. E não chegava aqui. Se eu vou recomeçar a botar aqui, não chegava aqui, espero que eu não consegui passar aqui. Na rua tem um bus que eu estava na noite, ontem, 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 ontem. Não, ontem, 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 ontem. Tem quatro horas de tarde, ontem, ontem, ontem. Em dois jovens da semana, tem a legião de jovens que estão detenidos aqui. Aqui tem um atraco que estávamos no centro comercial de Mahay. Esse é um caso que estávamos no dia 15 de julho aqui. A polícia detenida hieramente de sonor e jovens de 18 anos na cena de Colômbia. A decisão de um lugar na Vale de Cherche e um rato de espécie na detenida, vai mesmo atraco e rômer ER de 17 anos de edade na cena de Colômbia. E setembro de espécie na detenida, tem Van Leeuwenhoekstraat a apresentar todas as espécieuses de antifiscala auxiliares para ordenar a detenção. Mas já não estávamos mais. Muitos anos de 16, 17, 18 anos, 2 dias, 3 anos, 5 milhão, não estávamos mais. Isso é um atraco que não estávamos mais. Eu ainda vi as normas mais. 14 anos, 13 anos. A vida seguiu. Mas tem mesmo tempo de espécie para nós. Então estávamos com água aqui. Ah, a polícia detenida não tem conta. A polícia detenida, quanto mais tem negócio de criminalidade, atraco, roubo, que realmente a polícia não tenta detenida. E isso é um atraco. A polícia detenida não tem conta. Tiga de papel. Control. Entenida não funciona mais. Entidade que você controla. Isso é muito importante. Não parece muito. A minha... Na sua supermercada, é um ponto emocional, deve ser uma escola. Uma escola que ia ser uma escola que ia ter, para mim. De maneira que eu perigia. Eu sei quando eu convesse uma escola que ia ter, para mim, você tem que ir a mim como um argumento pelo menos que é possível para mim vai vai todo é muito grande a liberdade é mais muita que estou em negocio em estela com muito trapé está que muito mestre na escola não há não só de ver o outro caminho mas não tem muita trabalho, nem o cliente. Mas a gente não está na escola, mas não tem muita gente. Mas o gerente não está na escola. Não tem muita gente. Não tem muita gente. Mas a gente não tem muita gente. A polícia não tem uma parientrada em algum negócio. A gente não tem muita gente que tem uma escola. Isso é uma lei da BISO. Não se preocupa com o argumento de drop-out, de uma situação que não é necessária na escola. Não é necessária a sociedade, mas é necessária a nossa responsabilidade. Na escola, sempre a gente fala menos resistência. Não, não é uma escola, não é uma escola. Não. Mas não é necessária na escola, mas não é necessária a escola. Mas não é necessária a escola. Se vocês vão, seguem vai e seguem, a vida normal. Então, não é necessário que vocês se juntem. Hoje eu estou em unidade onde realmente a gente está em unidade controlada. Então, neste lugar não é necessário. Agora, vou ficar pequena, então tem que vir lá. A classe local, não é necessária. Mas não tem manejo, não tem vista, não é necessário. Eu sei um break news aqui fora de Aruba, e caso como eu posso mencionar aqui, aqui Patrick, ai ai ai, é culpa sem vida de Fisca dona cabispula chegando na costa de Aruba, atrás de Kia, que é o Instituto de Correção, que eles vão na Aruba, na San Nicolás, e caso está generando bastante conmoção, principalmente se piscadona e tragédia aqui, uma informação de última hora de 24horas.com, um vídeo com entrevista para voar aqui, ou para marcar, eu vou mencionar aqui, a pop-up de informação do Nayanan, sem vida, um jovem e um homem mais grande, dois piscadona. Uau, 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 u em nome da sua família ou seja, não é que ele não era mas também mas agora estou falando quando eu falo, eu tenho um pacote, mas quando eu moro nessa pandemia, eu não sei mas não sei mas vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não sei se você está fazendo um caso de tristes, mas eu não digo para que durante a vida a gente não pensa em busca. Não é o que você pensa. 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 O homem não está comendo a trácula para a prisão. O homem vai piscar, pegando a sua paga de cada dia. A vida está com a alegria. A vida está com a alhe da família, pera tree. A vida está com a alheita. Isso é muito importante quando a gente está morrendo. A vida está com a alheita. A vida está com a alheita constante. A carne tem duas vezes. A vida tem um foco grande. A todo alheita família, a todo alheita amigos, a toda a família estará com a alheita de que não possa acontecer. Realmente. No caso de um amigo me mencionou de Ramon de Roit, eu não vi as condições, mas não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que ele estava morrendo. Muita maturidade. Muita maturidade. E tem uma característica de slime. Slime piega. Só a pompa. Gosto de bobina. Está vizzer. Eu não estou seguindo um fenômeno novo de tempestade de cerca. Departamento de Meteorologia de Cossau. Acabem formada em Vainta. Portanto, seguindo o ola tropical. Provavelmente, o fortalecerá e virá um ciclone tropical. É um depressão ou uma tormenta tropical. Mas não está em diferentes escalas. Segundo, agora virá um tormento tropical. E tem um número. Está formando o levo, já. Provavelmente, chega a cadena de islas na costa do Caribe. Mais arriba. Mas estávamos mesmo. Um número de patrões com Ernesto um pouco. E não está querendo com o temprão de consumento de outro simão. Para o meio de outro simão. Que passa em uma distância. A distância. Salvo o que não está mencionando aqui. Norte e isa na ABC. De um trajeto direção west. Sobre o norte-west. A gente não está mencionando aqui. A gente não está mencionando aqui. A gente não está mencionando aqui. Um dia a gente demora aqui. Um dia se tem uma desistinha. Em vez de ir lá e ir lá, a gente tem gente de mim também a bão. É o que passa, se eu me dame. É o que eu percebi com o ministro Rato, a contestar a fé, a fé. O problema é que é um problema com a reação de nacionalidade, custa de pagar para o aplicador. Eu acho que é um intento para falsificar documento do processo. E eu acho que é um problema com autoridade, mas eu acho que é um problema com a reação de nacionalidade. Eu acho que é um problema com a reação de nacionalidade. Eu acho que é uma coisa que é uma coisa que eu faço para passar o sistema. Eu acho que é um problema com a reação de nacionalidade. É um problema que eu acho que é uma coisa que eu fiz para a América, de um dia para o outro. Isso eu acho que é um problema com o consulado. Mas o que eu acho é que quando você está custando US$100,00? Quando você está custando US$100,00, você está custando US$100,00. Você está custando US$100,00. da minha vida o posto nação e costa aí agora o que eu gostava que passou a ver na intento tapa na primeira capa queda e ainda que você senta e para entrevistar o nosso psicólogo é da esta posta e verá o aclabo da simérica em moteria ficou no tema da rádio o nosso trampolino trampolim para não vai Mas esse é um caso a parte. É parte de nacionalidade, mas tem gente que não se legalizou e não se virou vítima de um sistema. O sistema é muito lento, mas também o sistema é permitido bombosho. A gente não está trabalhando com o uso de uma banda para regalar coisas, etc. A gente não lembrava que a gente não vai para uma vez, mas a gente não vai para uma vez de um ano, mas a gente não vai para uma lista de gente. A gente não vai para uma vez de acelerar o processo. Basta a gente não vai para uma banda. Porque não é só isso. Mas a gente não vai para uma experiência, porque a gente não vai para um pecador. então agora que tem um grupo na Corsau vai perder na nacionalidade não está tão longe não tem nacionalidade holandês não tem nacionalidade de outro país mas se solucionar esse problema se solucionar esse problema seguro, seguro mas se solucionar então, olha, o projeto do Ministério Hata recebe o secretário-general do BPD Serviço Público de Governo e a carteira de Ornelio Mardina que faz com os netos, não é? o BPD é o trabalho do Ministério Hata não tem uma decisão política o Ministério diz um Ministério que vai servir a comunidade tanto que vai receber o paciente o dossi no momento que vai ser o dossi vai ser o Ministério até o que está pendendo e não vai ter esse trabalho mas se a gente tem uma decisão não vai ter direito a gente tem uma decisão e não vai ter o trabalho quando o senhor tem que ter o trabalho por isso não tem uma decisão mas todas as decisão eu acho que não tem que acertar ele sei o que está é membro new in the decor in demand a tainan go by the way contact com corinthos amir e a missi como ela perde aquela manela show a show a show a guitarra no sumira mas a costa o chiquita que te eno posponde é na minha impressão como se tuero que tá rápido mesmo que é da fuga e canteira você de outro departamento, por exemplo, com uma agenda de outro partido na cerca, na S.O.E. Jason Falling, que se nombrou como jefe de Cabinete, o próximo ministro, e talvez este é o leito do Ministério da Economia, que era luchando com ambos, era que quidam parte de carteira por ije, e eles estavam absolutamente com o nome que me cogente. Agora é que você tomba, que me cogente. Que me cogente. Que me cogente. Aqui ando de BCI, não tem nada mais de governo, não sou um sá, o que está passando? Que passei-me com Nanta, vou me pegar. E me tem que andar no momento, o governador não se deve intervenir, visto lá dentro de aqui, bastante anámito, não vou passar 24 horas a mais, me noto de nada mais, me deram forçado a convocar ele, sou um novo. E, por tanto, não está passando, pois, nos sentar com estação, algum rende, há reclamar isso aí, algum, o jurista constitucional, também tem que ser, que o que não pode durar, maneta dura. A homenagem, está aqui no conselho, governador, para quem sou o conselheiro não constitucional. Nós estamos, vamos, 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 não há qualquer experiência. Não há muita espéculação, como o MFK, se não tem dúvida. Não tem dúvida. Tem dúvida que a banda nacional também tem dúvida. E outra parte, é que a parte de Staten envolve a presidente de Staten que convocam a reunião pública quando se faz com o assunto de exoneração. para ter reunião de Comissão Central, não pedir para reunião de Staten, não convocar reunião, não, volve pedir reunião de Staten com urgência para fazer o assunto. E o presidente de Staten não é o EGA, junto com a coalizão para não convocar reunião, duvidando com a sua responsabilidade para que o partido recebe o presidente de Staten com o projeto de posição mais importante no sistema, depois de governador. O presidente de Staten é a posição mais importante no circunstância do país. Não devemos ter mais importante porque não devemos ter um convocionato. Não, 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 não. O presidente de Staten não devemos ter um convocionado com uma discussão. Naturalmente, por motivo de o que isso é a sua menstruação, o presidente de Staten e o ministro Silvani pode repetir uma questão de 3 horas. ... Esse é o seat-check de aviões, 40 airways. Então, é ordinado para o 4º de aviões. O próximo dia. Esse é o desenvolvimento para o local. E para o local, não precisa de 40 reservas. Não precisa de 40 reservas, não precisa de nada. E tem? Não é? Como é que vai escolher? É o dano preto. Não vai aqui em cima. É a maestrada e subida. Rons, o curva, é a maestrada. A altura é a maestrada. Não é a maestrada. A maestrada é a maestrada. Não é a maestrada. Não é a maestrada. Principalmente, isso é que a falha, ela cria roupa e dúvida nessa honestidade. No momento, ela vista o partido, que está com o nome, para depois, um pari ouro, ela vista o nome, então, como será mais? Não está com o quadro de corneia, mas está com o que dá. Pois, não, a gente está flaca com o de novo. Isso, não, a gente está. Elaiones, não passa mais um posto. Ela vai com o acento, ela vai com o acento. Mas, não só lupi dela ou o acento, mas, só lupi dela. Então, ela está negociando com o de economia. Com o cuiroil, e também com o aqua oleator. Não é que Nunes, você tem aqui, não. Sem o ato economia, turismo, se deve. Não, não. Só não. não é. Ficante com o time, é? Corretamente. Isso não é. Vai ter um acento, vai ter o governo, vai ter um pouco. Mano, isso é. é que é o seguinte uma coisa mais é notícia de momento de dia que dois piscadores não estão na falta mas é a break in the U.S. que não tem corpas em vida na Aruba com a conservação completa e tem diferente outro mas com um lugar tem que reclamar 200% é caso de Elsa Martén que vai sossegar e aí a publicidade não se apropriava de os programas então Elsa tratou ele que obquerisse com ele não sei, não é mais fácil mas de uma maneira o espírito é obquerir assim a roupa ainda está de valor com a nossa comunidade é impercebido se a gente não gostou de uma vida se a gente morre não é mais fácil se a gente mora é uma coisa maluca então se a gente não pensa se a gente não sabe se a gente não sabe por exemplo um fiel visitante do... que não é mais não é mais se a gente não pode ficar lá ou vai ficar lá ou não se15 eu vi uma impressão com esse tipo que alerta Então, o que você vai fazer, é que vai vir aqui na região. Porque não tem uma liga atrás. Então, o que você pensa? Um rato, um rato, um rato. Não se torna, mas não sabe. Quando você está perto, você está perto. Então, o que você está em uma cidade? Um rato, um rato, um rato morto. Olha quem está morto. Quem está espantando, quem não está espantando. Mas o Gustavo é grande morto? Tampouco. Eu parei a gente na Corsau. Nesse momento, naquele momento, a gente se torna a Ropi Malo. Ropi Malo. Ropi Malo. Anytime. Não. E Ropi Dinan. Não é visável. Ropi Dinan. Da vítima de câncer. Eu não sei se você vai fazer coisas também. Ropi a gente não está controlando. Ropi a gente não está cheque. Ropi a gente não está controlando. Ropi a gente não está compreendendo. Ropi Malo. Eu sou artista internacional. Ropi Malo. 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 Cando a gente não está vendo por aí. E foi a gente não está vendo. Ropi Malo. Ropi Malo. que sejamam com a curva da duna. Antes de pensarmos que temos uma passada de landfill, eu quero mencionar que a gente tem uma mensagem de verdade que não tem um truque a pretender de tirar a sujeção de Dan Preto, um truque bastante novo, e portarmos com a acção que se tira o landfill da consequência do que a polícia se a gente tem que fazer Dan Preto. E aí vamos tirar a sua mão e vamos pegar a minha mensagem de droga, mas eu quero dizer que a gente não vai pegar a minha mensagem de droga. Vão chegar um acordo com a gente, vamos lá, vamos lá, três lunes, para tirar a sujeção de Dan Preto. Não tem algumas regações, os prime ministros, os ministros da Paraguay, os ministros da Bahia, os senhores vão, como não vai vir na circulação, vamos lá no botar o landfill para tirar a sujeção de grátis, nunca é que o senhor não formaliza a promessa, Eu sempre falo na minha casa aqui, política tem um curso, não? Porque essa gente é extraterrestre. Você não conhece nada mais. Mas a arte de política tem arte de ganhar a gente. Ou viaja. Essa gente tem um certo curso. Como é difícil de abrir um anselho? Quando o anselho está tomando, você tem uma raça de 3 bilhões de dólares. Isso é Silvânia que está encarregada com esse lugar. Quando a gente conversa, fica apenas 1 milí tea. Não vai se perderá. Você não tá obrigando a gente ninguém. Se não vai dar preto, você não vai dar o demorował é tarido limão a gente. Isso vira bem sudando um al mundo. Mas sombra coisa Quando vocês acham um Bang Chad Getting bedes, que esses batidos não começam sempre à noite. Quando vocês acham bem, você vai nos chegarmos para liquidez socks -" se você não quiser se 그래요", Next, você gosta de colocar, você gosta de colocar, você gosta de colocar, você gosta de acumular, 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 e agora você não pode manejar mais. Cláudia, você sabe que é uma prevenção para esse screening gratis. Eu vou fazer um screening para antes de hoje, para cáncer de peito e para cáncer de tripa. E não há mais tempo para cáncer de testes correspondentes. Eu caminava a curva, a curva dava o enviar o suficiente indicação, e o que eu avisei? Se você tem 20 anos, acaba de ler a cabeça todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Cambiamos o sistema, o sistema é vivo, buscamos outro, buscamos um sistema alternativo, buscamos um feng shui, buscamos outro, buscamos outra direção da vida. Eu vou fazer um problema para cáncer de 30 anos, de ler a cabeça todo dia, para 12 anos, na doctor. Não há cabeça. Não há problema físico, não há problema emocional. Você gosta de não absorber, gosta de não absorber, gosta de não perviver. Você gosta de acumular, você gosta de um malo. Nós estamos em casa agora, nós estamos em 40 anos, de ler a cabeça todo dia, tem algum posto de não que também é importante para postar, menino a comentar a pessoa no vídeo de 40 anos, mas é uma alunidade que eu não sei mencionar, porém, temprano, mas um 40 anos que vem de forma diferente. Vigilante, vigilante de front page, polícia em corte, portamento de água e corrente. E data doce. Governo está a criação de um parque de cachorro. Não dá para ficar correndo aqui. Não dá para ficar correndo aqui. Gasolina e diesel está subindo, corrente e água está barra. Notícia não está bem forte, antes de ir. Não era, antes de ir. Um free for all de empassamento de luz cora. Danky polícia não, aeir na patinha, mas a botinha de empassamento de luz cora. Danky. Budnã, isso é botã. FIFA está mostrando poder, foi a empassar ou ainda está vista aqui? Olha, ainda está vista cerca. FIFA está demonstrando poder, foi a empassar ou, que você não acha para que te podere? O que ainda está constatável, não está aqui? Não está aqui, nada miraculo, posso solucionar. Não está constatável, não está aqui na canção. Por que você está trabalhando assim? Tem duas emissoras de rádio novas na camisa, vigilante está informado. É uma pessoa que não está a criação de rádio, como vai na rádio. Não é emissora de rádio no Facebook, YouTube. de milhas dinâmicas e para a internet, então essa é uma cera, um pouco de... Mas eu vejo o chão, porque eu estava dirigindo a Rádio, mas não tinha suficiente mercado para fazer propaganda para esse tipo. O produto não estava mais bom, tampouco. Dominicano não faz significado extra. Dominicano não faz significado o documento para vira holandesa. Segundo o ministro de Rádio, o ministro de Estado na Iera, esse é um país que vira um de enfoque e de extra atenção. Essa é uma bonita protetora de Nair Rodgers, de Chic, nosso grupo, e de Jesse de Sean Arranca Stalling, do nosso Jazz Festival, não tinha três corações famosas para tirar sushi, a cura de tirar sushi no Dan Preto, polícia para. A polícia bloqueia a truck para tratar de passar sushi no Dan Preto. E o governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir a decisão de West. Eu não sei em que caso de front-page me tenho. E o governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir a desigualdade. E o governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir a desigualdade. O governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir a desigualdade. O governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir a desigualdade. O governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir a desigualdade. E o governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir a desigualdade. E o governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir. Mas o governo paga R$ 1.500,00 para a sobra não acúmplir a desigualdade. Então, é uma maneira, dente para o nosso streaming, espero que vocês tenham bom informar, e a tarde, depois de cinco anos, tem outro streaming. Dente para o seu tempo, espero que vocês tenham bom informar, e de curvação, se tem qualquer breaking news, sigam o meu profil no Facebook, e o meu profil, eu vou me informar. Tudo bom!